A CIDADE NO BRASIL 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 Quando os ratões do reino fugiram pra longe, quando o bicho chegou, o seu nome era Tom, era muito famoso, lá pelos estates, foi até a ratoleia, conheceu o ratãozinho, se apaixonou, e com o gato, o ratãozinho se cagou, e com o gato, o ratãozinho se cagou. E com o gato, o ratãozinho se cagou, e com o gato, o ratãozinho se cagou, e com o gato, o ratãozinho se cagou. Ai, meu São Pepino! Porta velha! E aí, gostou, Dizinho? Não, gostei, não, por quê agora? Não estou gostando nada. Ai, meu espazinho. Ah, não me ajuda. Salta, Dizinho, me ajuda. Açarão nos pés, ai, tá tudo doendo aqui, ai, tô latejando, mas sinto do enxado. Pois é, Dizinho, mas um sambista nato como você, devia saber de certas coisas. Tá doendo muito? Tá. Quer o escaldapés? É, que que é isso? O escaldapés é o seguinte, eu pego, encho isso aqui de água quente, e você dá com o escaldapés. Belho, Belho, Dica? Milagro de São Pepino, mamma mia! Os meus pétaro! Ai, não, não sinto mais nada. Estou pronto para mais três dias de carnaval. Não, 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 não. Esquidou, 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 esquidou. Vá, de pé, de pé, de pé, esquidou, esquidou. Velho, eu posso te contar um sagradinho. Dica. Então, para aí. Você sabia que eu nunca tinha sambado antes? Ah, é? Aí, policia, aí, eu acho que você já sabia disso, viu? Mais ou menos, Didio, mais ou menos, viu? Mas olha, eu achei que você levava jeito pra sambista. E não custava nada deixar você aprender por si mesmo, né? Afinal, quando se é um ratoncio tão espertinho como você, né? A gente... Juju! Juju! Dormiu?